Fala aí pessoal, mais uma pescaria para o canal, dessa vez a gente está aqui no Rio Juma, viemos aqui ano passado em outubro, não foi muito produtiva a pescaria, mas espero que dessa vez seja. A gente está na companhia aqui da Gisele e do Elton, do Reiki e do Tio Nouri, grandes amigos nossos. E a Gisele e o Elton são os proprietários lá da pousada Muriru, que a gente está hospedado. Durante a gravação a gente vai mostrar um pouquinho da pousada, um pouquinho da estrutura de lá. Então é isso pessoal, o rio está na caixa, um pouquinho abaixo da caixa, mas espero que a gente faça uma grande pescaria, que a gente arrebente aí, então bora pescar! Música 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 Foi, saltou bonito, mano. Show, mano. Mantelha esticada. Vou catar logo, porque senão, meu amigo, a ideia é pra esse bicho ainda vai embora, né? Primeiro do dia do André, é aí, ó. Uou, show demais, mano. Dá banho na câmera. Não dá, não. Tá brabo, tá pensando o quê? Charutô, olha lá. Tá feio, meu amigo. Tinha de ser desastrado. Paquinhas, bonito. Show demais. Deu um porradão lá, ó, na ponta. Charutô. Que disca é essa, irmão? Hunter bait. Show demais, peixe tamanhoso. Hunter bait lá da Norte pesca, né? Show demais. Vamos tirar aqui a isca e tirar umas fotos. Foi embora. Esse também não. Peguei mais três quilos, quase quatro quilos. A gente pegou aqui uma arão anã gigante. Tirei a isca do enrosco que ela comeu. Olha aí, tá muito monstro ela. Anda lá. Não sai nem com nojo. Não sai nem com nojo. Não, não é contigo, Beto. Essa vai dar outro bot. A gente pegou aqui. A gente pegou aqui. Olha aqui. Olha a vó. Olha pra caramba. Caiu? Você bate esse lado ali? Sem ele não sai não, hein? Na parte grossa. Na parte grossa. Show. Linda, linda. Olha o tamanho dela, pessoal. Caramba. Linda, linda, linda. Vamos soltar ela agora. Olha como ela vai na manha. Show de peixe. Linda, linda. Olha aí, ó. Valeu, mano. Dá uma linha. Tá no pau, mano. Tá? Tá. Perdi ele. Me deu um salto. Ai, tá aqui. Ou não? Tá mais não. Vou afluxar. Pra brincar com ele. Opa. 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 Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá no pau, né? Tô trazendo ele. Tô trazendo ele. Tá indo poupar, ó. Já vai poupar, ó. Uhuhuhuhu. E agora... Tô pra fora, né? Pra fora, pra fora. Tô fora, mano. Tem um cavalo já. Olha a lápa de peixe. Era ele que a gente tava encurralando, né? Deixa ele cansar. Levantou pro carro. Olha, tá só na... Não pega na linha. Já te ensinei, mano. Se levar. Ah, garoto! Roberto! Roberto! Pega aqui, não? Vou atirar. Cara, ó. Essa isca fez diferença na pescaria. Holográfica. Dá um abraço pro pessoal da Norte Pesca lá. Olha a isca. Olha a isca, pessoal. Filma aí, André. Olha como ela tá. De duas pescarias já. Valeu. Vou mostrar o peixe agora. Tacão. Cinza, porque a cor tá... A cor da água tá mais clara. Final de temporada já. Vamos tirar uma foto. Soltar esse gigante. Olha aí. Olha aí, pessoal. Engraçado que na água fica azul, ó. Aí quando a gente tira ele... Não fica muito azul. Lindo peixe, olha. Lindo, lindo, lindo. Tô segurando forte no rabo. Tô pegando velocidade. Foi. Valeu, mano. Pessoal, quando o peixe cansa vocês tem que fazer isso com ele. Senão vem um boto ou qualquer animal maior que ele pra comer ele. Então deixa ele oxigenar bem e solta ele. Valeu. Vamo lá. Vamo lá. Será que vai estragar mesmo? Não, pegou na sua. Olha aí, ó. Pegou um peixão aqui, ó, André. Olha esse monstro. Olha o peixão aqui, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí, galera. Essa espécie rara aqui, ó. Agora vamos liberar porque a vida é importante pra ele também. Não pega peixe. Vai pegar e já cera aí. Ali o bichão. Pessoal, queria agradecer mais uma vez a parceria da Norte Pesca aí, que durante esse ano, durante a temporada de pesca aqui ao redor de Manaus, nos ajudou a fazer. Bastante em questão de parceria. Então, assim, se não fosse a Norte Pesca, talvez a gente não teria aquela isca pegadeira que fez sucesso durante duas pescarias, assim, por completo. Então, assim, agradecer, mandar um abraço pra Luciano e pro Orivaldo. E convidar vocês, vocês que são inscritos no meu canal, tem desconto lá na Norte Pesca, viu? Então, uma ótima opção de custo-benefício pro pescador de Manaus, tá bom? Pessoal, pescaria de dois dias, a gente preparou um dia pra fazer um assado aí. Quer dizer, a Gisele e o Elton sugeriram um assado aí na brasa, no meio de uma ilha aqui. E aí tem as redes que eles prepararam pra gente dar uma descansada. Então, assim, questão de atendimento perfeito, é excelente. Já recomendo pra vocês a pousada. Entrem em contato com eles, eu vou deixar o contato deles aqui embaixo. E venham aqui pro Juma. Lago do Maçarico, Cracajá, Rio Juma, Alto Juma. Tem uma possibilidade inteira, gigante, de pegar peixe, de explorar e de pegar seu troféu. Música 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 Agora ele vai atoxar, atoxar, hein? Chegando perto. Quer ir pra provar, pode ir? Opa! Quer ir pra provar aí? Não, tá chegando já. Olha, pra provar que ele tá gordo. E o peixe aqui embaixo? Não sei se é grande não, mano. Mas é porque a vara é mole. Ação média, né? Ô, já é bonito, hein? Açuzinho aqui. Ó, pessoal, sempre afrouxar o freio, hein? Quando ele tiver perto. Deixa eu comer que isso aqui é pequeno. Vem pro papai, meu filho. Olha, perbu, tá aí, coicaí aí. Foi? Saiu? Açú aqui é do Juma. Pousada Muriru. Mais tarde a gente vai conversar com o Elton. Pra vocês conhecerem um pouquinho da pousada, né, Elton? O Elton tá aqui com a gente, acompanhando a nossa pescaria. E dando as dicas pra pegar esses açuzões. Muito show a pegar um açu no material bem leve. Aí, pessoal. Açuzão aqui. Só tá saindo açu nessa pescaria até agora. Olha que coloração. Lindo peixe. Lindo peixe. Ah, dessa vez tu não foi ignorante, não. Caçou. Olha. Oi. Valeu. Tá no pau, tá no pau. Filmando. Uou, garoto! Mano, tem a linha ré esticada. Vai pular, vai pular, André. Que isso? Que isso, Juma! Vara de 17 libras. Linha de 30 libras. Vamos deixar ele ir, correr. Tá? Tá aqui o boga. Tá bem aqui em cima da minha bolsa. Tá ruim? Tá nervoso, tá aí. Uh, uh, uh. Feixe inchado eu tô. Mano, não encosta na linha, tá bom? Deixa ele vir que você pega ele. Por isso que ele tá pulando, pessoal. Tá na mão! Tá na mão, Juma! Deixa a isca. Pode deixar a isca. Caramba, engoliu a isca. Valeu. Roberto! Roberto! Roberto é o nome do cara! Pousada Muriru, pessoal. Pousada Muriru. Vocês vão ver peixe grande. Vou deixar ele oxigenando. Vou deixar ele oxigenando. Pessoal! Carrete de Aldebaran BFS. Não sou patrocinado pela Shimano, mas... 3.5 kg de drag. Emoção pura. Linha de 30 libras. Loucura! Segura aí, por favor. Vou mostrar o peixe pro pessoal agora. Olha lá! Carapa de peixe! Charutou a isca, ó. Mostra aí, meu parceiro André. Lindo, lindo peixe. Dá lá seus 3.5, 4 kg, né mano? É. Vamos lá. Vou oxigenar, fazer umas fotos e soltar ele. Pessoal, isca destrói fazendo sucesso na Amazônia. Adquiram. Melhor loja de Manaus, Norte Pesca. Pessoal, trouxemos o peixe aqui pra beira. Dá mais uma olhada aqui, ó. Olha lá o gigante! Passeia nele, meu parceiro. Show de peixe. Vamos soltar aqui na beira. Já tá bem oxigenado. Açuzão, mano. Essa coloração, pessoal, é porque a... Vai doido! Valeu, André, mano. Isso aí é o começo da pescaria. Vamos lá. Vamos batalhar pra pegar mais. Pousada Muriru, hein? Valeu! Filma. É grande, é grande. Eleva. Eleva de cima. Tem que manter a linha esticada, pessoal. Que é só um gig. Vem pra frente. De novo, meu parceiro. Vai sair. Calma, calma. Espera aí que ele vai dar outra porrada. Vira, vai ganhar aqui no pé. Deixa eu tirar. Ah, tá bem fisgado. Olha ali, ó. O gig do meu amigo Flávio. Extreme Gigs. Antenrosco sensacional. Bocão dele. Firmou bonito. Olha aqui, ó. Não saia nem com nojo. Ó. Deixa eu tirar ele aqui. Olha aí, ó. É a Extreme Gigs. Mandar um abraço pro Flávio, né? C. Pessoal, mais o Açú. Lindo, lindo, lindo. Pego no gig, hein? Pô, tá mordendo minha boca direto. Olha aí, ó. Pancada. Olha aí. Mais um de 4kg, ó. Hahaha. Rapaz. Esse brigou. Vamos soltar ele, dar vida pra ele. Pousada Muriru, pessoal. Peixe daqui é muito ignorante. Olha. Mais um. Hahaha. E aí, Roberto? Finalizando mais uma pescaria. Tô aqui com o Elton, que é o proprietário aqui da pousada Muriru. Convida o pessoal aí que acompanha meu canal, acompanha meus vídeos. Convida o pessoal a vir aqui conhecer o Juma e os lagos que estão ao redor daqui. Fala alguma coisa. Sim. Convido vocês. Rapaz, teve a oportunidade de estar conosco, né? Pô, obrigado pela oportunidade. É. Ele teve uma experiência com a gente em termos que pela primeira vez veio aqui fazer um trabalho. Eu acredito que ele gostou. Apesar que é um lugar simples, mas aconchegante. Sim. Tem um espaço bom. Ah, é maravilhoso. Vocês puderam ver aí nas imagens, né? E assim, questão de diversidade de peixe e conforto, segurança. Bote plataformado, né, Elton? Não, com certeza. Os botes são tudo plataformados. Motor elétrico, então assim, conforto você vai ter do bote, com os piloteiros, no hotel. Então, acho que é tudo de bom pra vocês virem, conhecer a pousada Moriru. É verdade. Eu convido vocês que possam acompanhar ele. O trabalho dele é bom. Ele não mentiu. Os peixes que foram pegos realmente foram peixes bonitos. Apesar que a nossa água não tá no ponto ainda, mas ela deu uma branquejada e a temperatura mudou muito. Foi como eu disse, né, Elton? Teve um peixe que eu falei, eu falei que a gente não tá na caixa, mas tá um pouquinho abaixo da caixa do nível do rio. Então assim, o peixe tá um pouquinho mais acinzentado, o pessoal fala que tá mais turva, né, a água também. Mas mesmo assim deu pra apresentar bons exemplares pra vocês aí. E convido vocês a virem até a pousada Moriru. Beleza? Agradecer pela parceria. Obrigado, Elton. Agradecer a Gisele aí. Agradecer os meus parceiros também que arrebentaram na pescaria. Tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Agradecer a Gisele aí.